E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR, hoje trazendo aqui mais um vídeo BMW, essa é uma E36, muito top ela, ela é do SDC mod e eu estou trazendo ela aqui numa montanha, vamos descer aí, aqui é Raku no Japão, muito massa essa montanha, tenho certeza que nós vamos descer com o carro aqui e vamos dar umas batidinhas, porque ela é muito estreita e guarde-rei dos dois lados, então vamos lá, vamos embora para dentro do carro e bora para a pista. Vamos lá, vamos sair aqui no Eno, tentar não machucar muito a garota aqui, porque esbarrar eu sei que vai. Olha aqui. Fico calado assim, é porque o bicho está pegando para o meu lado aqui. Ficou um cotovelo de quase 180 graus, a traseira foi lá perto. Música Volto um segundo. Olha, até de ré. Música segura, segura, segura sabia que isso ia acontecer, aqui não tem jeito não, aqui é muito fechado olha as plaquinhas do lugar, é só é só essa e a descida parece que não, mas ela é bem forte, então o carro tende a ir sozinho bora, difícil, difícil, eu não conheço, claro que eu não conheço a pista toda eu tenho só um pouquinho aqui e nem fiz ela toda então tem que ir meio que na na adivinhação aqui olha isso olha, encostou a traseira caramba, o braço está até doendo já aqui nossa, o carro foi só com o peso dele aqui, eu nem acelerei esse daqui é muito forte nossa, quase coisa complicada aqui, viu olha isso vai bater a traseira de novo muito estreita o que é isso, o que é isso, o que é isso é difícil é muito estreita a uva, e o próprio peso do carro faz com que ele desça escorregando quando o carro já está muito quente aqui o carro é só com o peso dele mesmo aí, olha opa é, rapaz, com tudo que o carro vira esse carro tem um ângulo muito grande é só o peso dele, está fazendo ele escorregar já acabou o clipe todo aqui nossa é chegamos, chegamos quase que inteiros o carro, realmente ele sofre muito nesse finalzinho aqui porque já está com o pneu já está com o pneu mais quente, né e como ele é um carro pesado, a descida é muito forte então acaba que ele vai escapulindo, escapulindo a gente não consegue fazer muita coisa não esse pedacinho travado na subida a gente ainda consegue alguma coisa, porque aí não tem o peso dele eu subo um pouquinho aqui a subida ainda vai oh, trocou a traseira trocou a traseira rapaz aqui é complicado galera, isso aqui é Haku no Japão de BMW E36 é muito show muito forte vocês estão vendo aí a artista aqui ela é complicadíssima complicadíssima vou ficando por aqui até o próximo vídeo se inscreva no canal galera que tem participado valeu mesmo mandar um salve para todo mundo que está sempre nos comentários deixando elogios críticas todas são bem-vindas para poder fazer o canal crescer cada vez mais a galera que gosta de drift estou fazendo é uma coisa que eu gosto muito então não tem dificuldade não galera precisa de alguma ajuda pode deixar nos comentários ou tentar pelo facebook da Drift Race BR ajuda o que for possível então isso aí deixar um pouquinho do replay aqui essa pista não tem câmera de replay mas eu vou deixar dar um jeitinho para fazer algumas câmeras só para vocês verem o carro andando de lado e até mais valeu e fui do replay Tchau, tchau. Tchau. Tchau.